E aí pessoal, tudo bom com vocês? Leozinho na área novamente para mais um Reag. Se você gostou de Reag, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like e se inscreve no meu canal de long play. É o primeiro link aqui na descrição. Você não vai perder seu tempo, então vai logo lá, tá ali? Já clica em cima, você vai ser redirecionado rapidão. Dois minutos... Ó, dois minutos não, é menos que isso. Dez segundos aí, você se inscreve. Primeiro link na descrição, tá aí. Beleza? E aí, Leozinho, mas eu queria era falar contigo. Eu queria marcar uma mamada para mamar você. Ah, cara, não se preocupe. Aqui, ó. Me segue no Instagram. Entra no Instagram. Ó, vai ter gostosas? Vocês estão ligados que vai. Mas vem aqui, ó. Leozinho React. Entrou aqui, ó. Olha eu aí, ó. Beleza? Beleza? Para para o vídeo. Leão, não tá funcionando. Pode fazer pra mim, vai. Aí, foi. E hoje eu estou aqui com o meu amigo, colega. Ordinário. Caraca, que filha da puta. Cara, o que é um amigo, colega? Descreve aí pra mim. Não, eu falei amigo, depois eu corrigi. Colega. Não é amigo, é colega. Ah, então eu sou teu coleguinha. É. Coleguinha de classe. Nossa relação é um coleguismo, é isso? É. Coleguismo. É o que ele falou aí, sai mesmo. Se a gente tá na sala de aula, eu só ia falar com você no recreio pra te mamar. Cara, mesmo se eu tivesse estiloso como eu tô hoje. Como é que você tá? Eu não tô te... Roupão. Vou mostrar para o público. Tá bom. Deixa eu de roupão. Tchau, tchau. Calça e roupão. Meu Deus, mano. E aí, galera. Você é de uma Maria ou um pau de um rapaz assim? Maria. Olha a tua tia. Léo, eu também tô estiloso. Eu tô nesse exato momento só de cueca e roupão. E eu quase gravei esse vídeo sem camisa, tá? Eu perguntei ao Léo se seria grosso eu gravar sem camisa. Ele falou... Eu acho que de vez em quando eu fico... É de dia. Aí tem um rio aqui pra fazer. Eu fico, não sei se eu gravo sem camisa. Mas se eu gravar, a galera vai cair em cima e falar... Caralho, você é um gostoso. Aí eu vou ter um milhão de visualização e 400 mil likes, né? Aí... Só comer. Achei, ele botou o ícone. Ele botou o ícone aqui na transição. Tá de roupão também? Tô de roupão azul. Puta merda, cara. Como é que tu lançam desse? Conta esse seu bagulho triste. What? Lembra essa cadeira aqui que eu paguei 11 milhões de reais nela? Muito cara e feia? Yes. Mas eu falei... É confortável e tal. Ontem eu fui regular aqui, né? Porque ela tinha a trava dela. Quebrou. Quebrou. Agora ela tá solta. Tá vendo? Ela tá tendo que me lembrar nela. Quebrou. 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 Agora minha cadeira tá solta. Aí é foda. Não se importa com isso. Não. Mas é, gente. Agora gravar vídeo dói minha coluna. Eu acho que tu tirou isso aí pra enfiar no... Parece um console. É. Falei a verdade. O comentário não foi... A teoria do é boa. Hoje nós vamos ver pela duzentas esma vez a página tipo só que de verdade. É bom, é bom, é bom. Não é muito mais ver essa página, cara. É bom, é bom. Mas faz o quê? É que aguenta é bom. 12 mil posts e é tudo bom. Bom de verdade. Sim, sim. Pego no flagra visitando o perfil da ex. Léo, você já foi pego no flagra visitando o perfil da ex? Eu não tenho ex. Caralho. E eu também não, cara. Isso aí, velho. A gente é o mono amor. Mentiroso. Você tem duzentas e quinze... Ó, ó, eu... Não é tipo... Ah, eu vou ver como... Eu, tipo assim... É porque nas minhas reenamoradas, quem terminou, fui eu, tá ligado? Aí vem quando aparece lá o perfil, eu falo... Mano, como é que essa pessoa tá? Será que ela tá bem? Por que tem um Herminha que falou... Ó, você terminar comigo, eu vou me matar. Hoje ela é o tamanho de uma menina lindíssima. Aí eu gosto de, tipo, olhar. Gosto de olhar, tá ligado? Ver como é que tá a vida dela. Ah, você destruiu minha vida. Ah, você... Aí é interessante você ver como é que tá. Aí eu acho legal. Aí eu falo... Caralho, então, pô... Dei sair, então tá na hora. E exis. E duas amantes. Aquilo é uma crítica social forte. Tá ali, ó. O rapaz que pisou em vários cactos. Se machucou pra caramba e finalmente chegou no topo e teve sua conquista. É o que as pessoas olham pra ele e falam. Maluco burro, bota um tênis burra. Cá, 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 cá. E olha só quem tá ali. Ah, não. Tinha que ser, né, velho? Quem tá a mãe? É um calminho. Calvin Jones. Mas o que é, Brice? Ele perdeu o tênis no caminho, hein? Ou se pior, ele não teve acesso a um tênis? Ele foi burro, era só... Os caras tão questionando um meme, eu tô procurando... Tô criando história. Por aqui, ó. A verdade é um pouco verdade, né? Na real, a crítica social pro tragício era o quê? O cara, muito provavelmente era isso, o cara batalhou, né? Se machucou no caminho, chegou ao topo. E esse aqui é o pessoal provavelmente criticando, falando... Ha, ha, que fácil. Aqueles caras treinam pra caralho e ficam bem fotão, os outros olham pra... Fala aí, ó lá, tomou bomba. Não, sim, é óbvio, mas é que eu tô reimaginando. Não, eu sei. Então tá. A maioria do carro vai ser bomba mesmo, aí. Você queimou o meu pau três vezes. Na real, tá mais, né? Não sei como é que tá hoje em dia, na real. Tá mais, não. Não? Isso baixou? Não, aqui tá sete... Tá por aí, sete e quarenta. É por aí, é por aí. Eu acho que eu botei a sete e cinquenta, eu acho. Eu acho que depende do local. Caralho, cara, que banda tu vai apresentar pros teus filhos? Nirvana e o comedor de... Pior que vai ser Nirvana mesmo, né? Ó, Nirvana, Beatles, com certeza. Na real, Beatles primeiro, né? Que Beatles já é mais levezinho. Beatles é bom, é bom, é bom. É que quando ele tiver adolescente... É bom, é bom. Ah, Leozinho, o que que tu vai apresentar pros teus filhos? Não, velho. Eu ia fazer o meme do canal, mas eu vou deixar quieto. Eu vou... Ah, mano, música, música. Putz, eu conheço um monte de música boa. O Enigma, ó que foda, ó que foda. O M-H. Ah, Deus me livre, Deus me livre. Nem eu quero ouvir Mega Rap, mas eu sou filha. Vou botar o Nirvaninhazinho pra ele ouvir, tá ligado? Ah, mas e se ele falar assim... Pai, mas eu não gosto dessa música. Ela não é 3D girocóspica. A música... Ela vai ter tipo um sensorial, assim, que vai ser do metaverso, né? Que vai ser onde ele vai viver com 90% do dia dele. Isso vai ser pra comer carinho. E aí vai ter áudio 3D lá, lógico, né? Porque, enfim... É o chip do Elon Musk, né? A música vai ser tocada na tua mente, no teu cérebro. Tu não vai mais escutar a música, tu vai sentir a música. Imagina as possibilidades. Puta merda. Pra poder mixar a música na tua cabeça, se tu souber. Cara, mas o corpo vai durar na minha cabeça, não, né? Verdade. Não, mas o cérebro vai. O cérebro vai durar bastante. Ele é bem elástico. Caralho, não. Só se, tipo, um plano cidadania, tá ligado? Pô, eu aceitaria suave. Você aceitava, mano? Não, não é pra viver imortal. Nem o Cleber falou. É pra viver 300 anos. Se vocês queriam, deixa aí nos comentários. Eu escolhi, eu queria. Eu queria. Ah, mano, o foda é que a galera que é o homem ia morrer, tá ligado? Mas eu ia viver 300 anos. Acho que... Puts, acho que queria. É que eu queria, tá ligado? Todo mundo vai fazer ao mesmo tempo. Aí eu vou. Eu sozinho, viver sozinho por 300 anos. Por morrer. Ah, não. Isso daí. A parte negativa é muito, né? Quer dizer, mas não. É viver bastante. Minha mãe botar, minha namorada, meus amigos. Aí eu vou. Se não, não. Eu também não, velho. Meu pai é foda e eu sou fodinha. Ele pega as coroas e eu pego as novinhas. Cara, eu era de uma comunidade do Orkut. Meu nome era meu pai é foda, eu sou fodinha e meu avô é mais foda ainda. Que merda, velho. Pois é. Eu era da comunidade até o São Madruga é flamenguista. Adoro dias chuvosos. Caralho, mano. Tu lembra de alguma comunidade? Eu nem lembro. Eu amo bicho. Eu era desse nível. Eu amo bicho? É. Mas o bicho o que? Bicho moto ou bicho chocolate? Bicho chocolate, claro. Quem que gosta de bicho moto? Ah, tá. Você que era bicho? Pessoa usou por necessidade, que é barato. Garotos ao verem o seu melhor amigo conversando com a menina que ele gosta. Não entendi. Pô, cara, tu tá na escola. Aí tu gosta de uma menina. Aí teu melhor amigo, mais desenvolvido, mais bonito que você, chega pra conversar e trocar ideia. Você sabe que ele tem possibilidades de conseguir, de fato, beijá-la. Você não. E você fica com ciúme e tristeza e... Ah, não. Pera. É garotos vendo... Eu achei que era o garoto vendo o amigo dele chegar na mina que o amigo dele gosta. E ele, tipo, feliz, tá ligado? O que é o amigo dele chegar na mina que ele gosta? É, ficou ambíguo mesmo, né? Garotos ao verem o seu melhor amigo conversarem com a menina que... É, porque é ele e ele, né? O sujeito ele com outros... O melhor amigo que ele gosta, não os garotos. É pra ser eles, né? Não faz sentido. Isso aqui foi muito mal escrito, tá ligado? Isso daí é o retrato da sociedade atual. O pessoal só quer ficar no zap zap. Eu vi um áudio desse jeito do item. Que era um... Eu quero... É da onde aquilo? Não sei, viado. Eu quero... Ah, ele tá vendo? É isso. Eu não sei da onde ele faz isso no meme, cara. Que era... Eu não lembro qual que era o meme. Aqui, ó. Eu quero... Isso é muita gente, Léo. Tá vendo? Eu preciso desse áudio, cara. Cara, ó. Tem uma música que eu quero... Ali pro Martins. Será que é daí? Eu quero... É o nome da música. Deixa eu botar aqui. Eu quero... É daí mesmo. É daí mesmo. É daí mesmo. É daí mesmo. Cara, eu tinha o nosso comentário, cara. Eu quero... Cara, sou eu, velho. Sou eu, mano. Nova música no canal. Eu quero... Por que que tu não faz um baião tipo aquele mesmo? Faz uma reimaginação atualizada? Atualizada? De todos os 206 osos do corpo humano, as mulheres conseguem queimar logo o mais difícil de cicatrizar. O coração. É um osso, né, cara? Coração é um osso. Meu Deus, cara. Cara, cara. Cara, cara. Pô, tá sério. Não, que ele é areia. Léo, essa aqui vai ser a causa da morte. Eu não sei o que é, mas ela vai morrer desse jeito. Cara, o que que tu faz se tu morre? E quando tu chega no céu, pra embarcar pro céu, na verdade, tu tá no purgatório, né? Pra embarcar pro céu, tu tem que embarcar assim. E tu vê um monte de gente embarcando assim. Eu vou ter que embarcar, né? Eu vou ter medo de quebrar a perna ali, mas vai ter que ser assim, né? E aí reencarna quem não consegue. Isso é genial, né? Porra, daí tu não consegue e tu faz tudo. Eu tenho uma pergunta filosófica. Ok. Vamos lá. Existe vida após a morte. Beleza? Ó, confirmado. Pá. Tem vida após a morte. Beleza? Tá confirmado. Porém, porém, você vai ter a opção de ou viver no paraíso, já ir pro céu. Imaginamos que o céu cristão existe, tá ligado? Aí você pode escolher se você vai querer ir pro céu cristão e passar a eternidade lá ou reencanar novamente. Ah, então você cagou, foi na religião, foi toda agora. Ah, você cagou, foi na religião, foi toda agora, viu? Foi confirmado que a reencarnação existe. Aí você vai pro céu cristão. Mas o céu cristão, se você vai pro céu cristão, se automaticamente é a religião cristã, exato, 100% já não tem reencarnação nessa brincadeira, tá ligado? Porque lá você vai morrer e vai por o céu ou para o inferno. Pro céu cristão, pô? Por que que eu não iria pro céu cristão? Sei, ué, vai que você gosta de viver na terra. Mas o céu cristão, se for igual ao do supernatural, é tipo viver na terra, só que roubado. Roubado, é? Imagina um dia perfeito pra ti que eu ia abrir agora, descreva, vai. Tíbia e iFood. E onde é que tu tá? Palhosa. Localização do céu, né, pô? Tu quer morar na Palhosa, não sei o que caralho. Palhosa é do céu. Eu não sei, eu não sei, eu não sei que lugar maneiro é. Belo Horizonte, eu gosto de Belo Horizonte, vai. Belo Horizonte é o céu. Não, não precisa ser a cidade, pô. Eu queria estar num gramado, tá? Era um gramado gigante verde, infinito. Ah, bonitão, a tela do Windows. Isso, eu queria a tela do Windows com uma rede no meio, tá ligado? Muita cachaça, sem ressaca. Ô, sem ressaca. Mas, Léo, não é pecado beber? Não é, não é. Deus bebia, pô. Caralho, Deus bebia. Ele não bateu aqui, se ela passava. Jesus bebia, cara, e era fó. Jesus bebia, era fó. Fazia vinho, né? É, pô, o bicho pegava água e transformava em vinho, tá ligado? Nem precisava. Tua mãe pegava meu pó e transformava em pôrra. Meu Deus. Eu quero... Caralho, velho, eu tô arrachando aqui em silêncio. Isso que eu acho que eu já vi, ó. O médico esperando a família parar de chorar pelo filho... Para dizer que os atendimentos custou 100 mil reais. Cara, né, velho? Deve ser isso mesmo. Mas o médico não cobra, cara. Não é o médico, é o pessoal do hospital. Chega a conta depois, sei lá, como funciona. Eu acho que os caras não chegam... Eu não sei, né? Eu não quero... Eu quero... Léo, você gosta de Ben 10? Cara, eu gosto. Nunca assisti, mas eu gosto. Ué, cara, como é que tu sabe que gosto de pau sem chupar? Mas, enfim, eu gostava bastante. Pra mim, essa aqui é a minha cena mais incômoda que tinha, ó. O vovô Max falando com Ben 10, ó. K, 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 k. Para, Ben. Vai acordar sua prima. Que fofinhos, Léo. Eles tão brincando de cavalinho. Caralho, cara. Vocês estragam tudo. Vocês tocam mesmo, né, rapaz? Eu sei. Eu tenho uma conversa com o editor. Posso falar com o editor rapidinho, Cleber? Pode. O editor, faz um favor pra mim. Faz uma cena seguinte agora, com a tela preta, tá ligado? E bota o Cleber falando assim. Como é que você gosta de pau sem nunca ter provado? Mas, enfim, eu gostava muito. Eu gostava muito de Ben 10. Tiro da puta, cara. Tá pronto? Nossa, cara. Mas aí, Léo, você quer dizer algo a respeito dessa imagem antropomórfica? Cara, peraí. O alien ali é o personagem principal? O Ben 10, né, na primeira geração, ele podia se transformar em 10 aliens. Esse aqui é um deles, é o Quatro Braços. Ele tá mostrando o quinto pro vovô tênis. É o tio, o tio. Nossa, se ele tiver quatro picas e quatro braços, qual a chance dos outros três braços que não estão enquadrados? Que isso, cara? É o tio dele. Tu nunca brincou desse jeito com o teu tio? De comer o... Não, ele não tá... Quem disse que ele tá comendo o... Tá abraçando o tio por trás, cavalinho. Tá comendo o... Para tudo aí. Não, Léo. Para, o funcionário do YouTube tá vendo isso. Ele tá abraçando o tio dele. Cara, eu ia muito além, mas aí eu lembrei que realmente o funcionário do YouTube tava... Mas então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Ixi, deixa o like. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou falar mais nada não. Eu vou enrolar dez segundos aqui pra ficar aqui, ó. Pra assinar os vídeos aqui pra vocês, viu? Vídeo do Club aqui, ó. Tá passando aqui na terra. Ô, meu canal é de games, boy. Vai se inscrever, não? Vai se inscrever, não? Primeiro link na descrição aqui, ó. É os jogos que eu jogo em live. E sai a gameplay por lá, tá ligado? Se você não puder assistir a live lá na Twitch, vai acompanhar esse canal aqui. Bele? Bele? É nóis? É nóis. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like. Valeu, falou. Fui. Tchau, tchau.